Oi, eu sou o Pitel. A gente tá ligado que recentemente muitos canais vêm sendo raqueados aqui na plataforma. Inclusive, o Detetive YouTube fez até mesmo um vídeo expondo isso tudo, que eu recomendo que você assista esse vídeo. Mas, se eu disser pra vocês que existe uma pessoa que tá raqueando canais em nome do GameZedu, é sério, manos, eu não tô brincando. Então, fica comigo assistir esse vídeo até o final para vocês entenderem toda essa história. Então, Pitelzada, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, se porventura você ainda não é inscrito, cara. Me ajude a chegar a marca de 50 mil inscritos e também inscreva-se no meu canal novo, no meu canal 2, que lá nesse canal eu vou estar revelando meu rosto. Então, o link do canal está no comentário fixado, então vão todos lá e inscreva-se lá, porque em breve vai sair um vídeo do Pitel revelando a sua face. Então, vão lá e inscreva-se que em breve vai sair o vídeo. GameZedu, eu acho que muitos de vocês conhecem o GameZedu. O GameZedu é um YouTube aqui da plataforma que tem um canal de mais de 9 milhões de inscritos, tá perto de 10 milhões de inscritos. Ele criou seu canal em 10 de setembro de 2011, basicamente na descrição do canal do GameZedu tá escrito o seguinte, A zoeira não tem limites, não tem. Gostou dos vídeos? Escreve-se aí, maluco. Todo mundo tá ligado que o GameZedu é um cara muito carismático, basicamente o cara se mantendo seu conteúdo há anos. Basicamente, o conteúdo que ele faz são vídeos de gameplays com bastante zoeira e bastante edição e com bastante memes. E a gente sabe que tudo com o passar do tempo acaba ficando chato, mas isso não acontece com o GameZedu. Quanto mais o tempo passa, mais interessante o conteúdo dele se torna. A gente viu que muitas pessoas que antigamente faziam vídeos de gameplay com muita edição e tal, e até mesmo que não tinha muita edição, mas faziam apenas vídeos de gameplay, essas pessoas com o passar do tempo acabaram mudando seu conteúdo drasticamente. Como foi o caso do Rezende, o cara fazia vídeos de Minecraft e depois começou a fazer vídeos, né, de anões, e ou seja, o Rezende mudou seu conteúdo drasticamente. E não só foi o Rezende que mudou seu conteúdo, diversos outros criadores de conteúdo também acabaram mudando seu conteúdo. Porque a gente sabe que hoje em dia aqui na plataforma, quem não se adapta acaba sendo esquecido. Então, se você quiser sempre se manter relevante aqui na plataforma, muitas vezes você tem que se adaptar, cara, com o conteúdo que tá em alta, com o que tá dando certo no momento. Se não querendo ou não, você vai acabar sendo esquecido. Existe até a mesma frase que fala o seguinte, é fácil você chegar no topo, difícil mesmo é você conseguir se manter no topo. Porém, cara, essa teoria não se aplica com relação ao canal do Games Edu. Porque o cara se mantém há anos postando seu mesmo tipo de conteúdo, cada vez mais o Games Edu vem conquistando mais e mais pessoas. Uma das coisas que mais surpreendem as pessoas e que mais chamam a atenção das pessoas é o isolamento proposital do Games Edu. Com certeza, muitos de vocês que acompanham o Games Edu, ou até mesmo que já ouviu falar do Games Edu, sabe que ele não é o tipo de pessoa que anda gravando vídeo contra o YouTube e tal. Ele simplesmente grava seus vídeos sozinho, edita seus vídeos e posta semanalmente. E nem por isso seu canal deixou de crescer. Então, ele tem orgulho de falar que ele cresceu sem a ajuda de ninguém. E isso, querendo ou não, é uma coisa que é um diferencial do Games Edu. Porque ele não precisou usar ninguém como escala para crescer, para conquistar seu público. Ele mesmo cresceu com seu próprio esforço e com sua própria dedicação. Eu tenho certeza que foi o carisma dele, o jeito dele único de ser, que acabou conquistando muitas pessoas. E há um tempo atrás, eu me lembro que teve até mesmo um canal que estava roubando o vídeo do Games Edu. E o Games Edu nem sabia que diversos youtubers, como o Leo Taco, fez até mesmo vídeo falando sobre isso. E depois que o Games Edu descobriu, ele gravou até o mesmo vídeo derrubando esse canal. Porque o Games Edu, ele não gosta nem um pouco que pessoas roubem o conteúdo dele. Na verdade, ele não gosta nem que pessoas façam vídeo reagindo aos vídeos dele. O Games Edu, ele não curte esse tipo de coisa, porque é como se essas pessoas que fizessem react estivessem fazendo conteúdo fácil e estivessem crescendo em cima deles. E vamos ser sinceros, existem muitos canais de react, mano, que realmente fazem conteúdo fácil. Que basicamente os caras simplesmente assistem um vídeo e não acrescentam nada e postam esse vídeo. E muitas vezes ganham até mesmo mais visualizações que o vídeo do próprio criador, cara. E isso, na minha humilde opinião, é uma baita injustiça. Mas no vídeo de hoje, o assunto não é esse. E sim uma pessoa que está hackeando canais em nome de Games Edu. Existe uma pessoa específica que se diz ser fã do Games Edu. Que não aceita que canais com conteúdos parecidos com o do Games Edu surja na plataforma. O que essa pessoa fez foi basicamente o seguinte. Existe um canal aqui no YouTube chamado Lukezera. Basicamente, esse garoto tem mais de 6 mil inscritos. E no canal dele, ele posta um conteúdo muito parecido com o do Games Edu. Que é basicamente vídeo de gameplays com bastante edição e com bastante meme. E o conteúdo do moleque é um conteúdo de muita qualidade. E basicamente, ele só se inspira no Games Edu. Ele não está copiando o cara e nem roubando o vídeo do cara. A gente sabe que esse negócio de se inspirar é uma coisa que acontece frequentemente. Um exemplo mesmo, claro, que aconteceu foi quando o Júlio Concello surgiu, cara. Começou a surgir diversos canais que faziam aquele mesmo tipo de vídeo. E um dos canais que mais se destacou foi o canal do Caracol Raivoso. E até mesmo quando isso aconteceu em relação ao Caracol Raivoso. Naquela época, ele foi chamado de Conceilinho. Foi chamado de cópia do Júlio Concello. Mas com o passar do tempo, ele mostrou o seu valor naquela plataforma. E também outra coisa que aconteceu foi com relação aos canais de opinião. Os canais de opinião que ia surgindo, a galera chamava de cópia do Gularte. E depois começaram a chamar de cópia do Digo. Porém, esse garoto que está hackeando os canais, ele tem um nível de QI elevado. Ele vai além. E ele hackeou o canal do Luke Zera simplesmente porque ele tem um conteúdo parecido com o do Games Edu. É sério, eu não estou brincando. Daí você dá para ver o nível de ignorância de certas pessoas. Aqui é o canal do moleque e apagou todos os vídeos, mano. Vídeos que o moleque levou muito tempo para produzir. Esse cara apagou todos os vídeos. A gente sabe que cada vídeo que a gente posta no nosso canal é como se fosse a nossa história. São vídeos que fazem parte da nossa vida. Imagine aí uma pessoa maldosa entrar no seu canal simplesmente porque você faz um conteúdo parecido com o da pessoa que você gosta. E apagar todos os seus vídeos. E o pior de tudo que esse cara teve ainda a cara de pau de gravar um vídeo apagando os vídeos do moleque. Ainda vou colocar de título no vídeo o seguinte. Games Edu só existe um. Até mais cópia. Hashtag tombado. E postou esse vídeo no canal do moleque. Manos, eu fico muito admirado com esse tipo de pessoas, cara. São pessoas que não tem o mínimo de noção. Ele acha que ele está fazendo um bem ao Games Edu. Quando na verdade o Games Edu não pediu para fazer isso. Ao invés de ele estar ajudando o Games Edu. Pelo contrário, ele está prejudicando a imagem do cara. Vitorzada, quando eu falei raqueiro. É, entre aspas. Porque dá para ver claramente que o canal do Luke Zera não foi um raque profissional. Como a gente está acostumado a ver. Mas no caso do Luke Zera. Que é o Raque Rui. Ele parece ser uma pessoa próxima dele. Inclusive o cara que fez um vídeo falando sobre isso. O Serginho. Ele também falou a mesma coisa. E eu também acredito que provavelmente. Seja alguém que curta muito o canal do Games Edu. E também esteja próximo desse garoto. Até porque pelo vídeo que o cara gravou e postou no canal do Luke Zera. Dá para ver claramente que é uma atitude de criança. Porque pense comigo. Se realmente fosse um raque de verdade. Que tivesse raque outro canal dele. Esse raque não ia agir dessa forma tão infantil. O raque geralmente quando ele está aqui no canal. Eles têm um objetivo. Eles têm um intuito para fazer aquelas lives. Ou então para vender esse canal. E no caso do Luke Zera. Não foi isso que aconteceu. Então acredito que provavelmente. Seja alguém do ciclo de amizade dele. Que tenha feito isso. E isso me lembra um caso. Que aconteceu aqui na comunidade de opinião. Muitos youtubers que tinham canais de opinião. Tiveram seus canais raqueados. Pelos seus próprios amigos. Entre muitas aspas. Então rapaziada. Tome muito cuidado. Com quem você compartilha o e-mail. E a senha do seu canal. Eu vejo que tem galera. Que se enturma muito contra a pessoa. Ao ponto de passar até mesmo. O e-mail e a senha do seu canal. Para essa pessoa. Eu acho isso uma atitude meio inconsequente. Porque você só conhece a pessoa virtualmente. Você não sabe nunca intenção da pessoa. Como eu sempre falo nos meus vídeos. Vai ver que seu pior inimigo. É aquela pessoa que está no seu lado. Você pensa que aquela pessoa é seu amigo. Mas não. Ela está lá no seu lado. Esperando a primeira oportunidade. Para puxar seu tapete. Possa ser que isso aconteceu. No caso do Luke Zera. E essa pessoa que se dizia ser amigo dele. Esperou o canal dele crescer. E ele dá um vacilo. Para simplesmente pegar o canal dele. Mas graças a Deus. Ele já conseguiu resolver toda essa questão. Então o Luke Zera. Mano. Eu recomendo que você ative. A verificação de duas etapas. E que você tome mais cuidado. Que você mude a senha do seu canal. E você tome as devidas providências. Para que essa pessoa. Não consiga hackear seu canal novamente. Então tome cuidado. E para vocês. Que hackeia o canal do Luke Zera. Mano. Vê se tu cresce cara. Por que tu está fazendo isso. Em nome do Games Edu. Só está manchando a imagem do cara. Eu acho esse assunto interessante. Eu recomendo até mesmo pessoal. Que vocês passem lá no canal do Luke Zera. E dê uma força para o moleque. Ele recuperou o canal. E está lá postando seus vídeos. Então vão lá e dê uma força para o moleque. Nessa nova caminhada. Que ele está iniciando aqui na plataforma. E tome cuidado aí. Com as pessoas que você tem a sua volta. E nunca compartilhe o e-mail. E assenta o seu canal com ninguém. E se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar no comentário fixado. E passar lá no meu canal 2. Onde eu vou te estar revelando meu rosto. Me segue todos no Instagram. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E um beijo do Pitelzinho.